Nessa época eu estava começando esse estilo de cordel que eu faço, que cabia muito bem, porque show você faz com o cara que está aqui na frente, mas com o cara que está lá atrás, seja um show de 2 mil pessoas, 4 mil pessoas, 10, 20 mil pessoas, o cara lá no fundo, com a banda tocando, tem que ser apelativo o suficiente para chamar a atenção também. Então cabia muito bem fazer esse estilo meio cordel, porque ele é meio bold, é dinâmico, a forma de fazer é bem dinâmico. E aí eu comecei, e foi a melhor fase como artista da minha vida, porque o palco e a música tem que ser suficientemente bom para preencher todo o espaço e fazer com que as pessoas estejam em comunhão, comunhão com o tempo. Se um show tem duas horas, aquilo é o mais importante de tudo, parece que você percebe o tempo de uma forma diferente. Então essa experiência, ela é muito visceral, aquilo é uma doação para os outros. Então eu tinha duas horas para dar o melhor de mim, não importa se aquele melhor era bom ou não. Então isso é um aprendizado, tudo que você tem de emoção boa ou ruim, você canaliza, sabe, de uma forma intensa e positiva. Ah, o clima de estrada, cara, é muito bacana, eu não servia exército, entendeu? Então para mim foi como um servia exército, de um bando de homens, a equipe toda, 20 pessoas, e eu era da técnica também. Então era uma ralação, era uma época também que o Rapa estava começando a fazer sucesso. Então não tinha palcos com toda a estrutura do mundo, tinha palquinho, viajava o Brasil inteiro, cidade pequena. E o clima entre não só a banda, mas como a técnica, era muito divertido, porque um provocava o outro, fazia bullying às vezes. Você tinha que estar sempre preparado para tudo, sabe? Que show acontece tudo, que você imaginar acontece. Música Música